Jesus, tu sabes do que eu fui feito Minha estrutura é de um imperfeito E tu é quem sou Matéria-prima formada no barro Mas dá um vento, eu estou em cagos Esse é quem sou E quando sai do planejado Coração fica assustado Eu me esqueço que o Senhor Já tem tudo arquitetado Já está tudo combinado E de tudo já cuidou E eu confio de olhos fechados Pois eu sei que já está planejado pelas mãos Do que